Bandeirantes ousados do espaço Fugir de luz aureolada, Edumon e Guzmão, Alta Glória O Jaú de um salto, transpondo oceano, oceano O nome é Guéu Alto, do Brasil ufano Trinta milhões de almas, empunando o peito O peito, com vibrantes palmas O cadão ao peito, negrão, braca, chinquinha e ribeiro Dá ao mundo sobre o espetáculo Quando aprova o valor brasileiro A lutar contra tanto obstáculo O Brasil destemidos com dores Recompensa nos guarda a vitória E de grava entre aplausos e flores Recolhermos ao seio da história O Jaú de um salto, transpondo oceano, oceano O nome é Guéu Alto, do Brasil ufano Trinta milhões de almas, empunando o peito O peito, com vibrantes palmas O cadão ao peito, João Cribeiro A lutar contra terminar O natural que faz, o que faz, o que faz Amém.